Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 43 minutos, hoje é sexta-feira, dia 22 de abril, 23 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre e o primeiro destaque do dia vem direto da redação. Você conhece aquela expressão amigo da onça? Um idoso de 70 anos ganhou um prêmio milionário na loteria, mas de uma hora para outra ficou pobre, o falso amigo aplicou um golpe e deixou o idoso na miséria, esse é o destaque da Gabi Lerina que conversou inclusive com a vítima Gabi, bom dia. Oi André, bom dia para ti a todos que estão nos acompanhando, eu é que não quero ter esse amigo da onça nem um pouquinho perto de mim viu André, fiquei muito tocada com essa história, o seu Fredolino que em 4 anos foi da sorte ao azar, ele ganhou mais de 10 milhões de reais na mega cena e aquele amiguinho sabe, aquele velho amigo de infância se aproximou novamente, se colocou à disposição do idoso para ajudar com investimentos, com compras de automóveis e sabe o que que ele fez? O que? Rapou tudo do idoso segundo a polícia, daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes dessa história viu André? Até já Gabi, 11h44, o SBT Rio Grande e a sua companhia na hora do almoço já está no ar. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11h48min, atenção, discussão termina em briga generalizada em um restaurante, esse é o destaque do Guilherme Roquete, oi Gui, bom dia, onde é que foi isso Gui? Bom dia André, pois então esse caso aí aconteceu em Alvorada aqui na região metropolitana e a imagem mostra uma verdadeira confusão nesse restaurante, olha só, é cadeirada, é soco, é pontapé, olha só faltou uma mesa voando, mas também teve muito sangue espalhado pelo chão lá nesse restaurante, essa confusão ela aconteceu como eu disse em Alvorada aqui na região metropolitana, não está bem certo ainda o que que motivou esse caso, mas a gente vai explicar o que que aconteceu pelo menos em parte aqui no SBT Rio Grande, porque olha, é mulher, é jovem, é homem barbado, é todo mundo envolvido nessa confusão aí, dentro, dentro não, na verdade na parte de fora desse restaurante e muita gente na parte de dentro, atrás dos vidros, procurando se proteger André, porque olha, é muito difícil o pessoal acabar não sobrando para outras pessoas aí nessa briga. Olha, teve cadeirada e até um cachorro no meio da confusão e essas marcas de sangue espalhadas no chão, olha a quantidade, isso tudo numa discussão, discussão que foi então para as vias de fato, ou seja, o pessoal saiu, olha ali o rapaz ferido, sem camisa, está ferido, isso uma discussão num restaurante aqui na região metropolitana, 11h50 agora, em seguida o Gui vai trazer detalhes, mas as imagens mostram a briga de fato generalizada aqui, e assim ó, foi cadeira para um lado, soco para outro, mesa para o outro, olha, é impressionante, a imagem é impressionante, lembrando que é uma discussão que começou no restaurante. E tinha até criança André? Sim, criança, alguém tira inclusive ali e carrega uma mochila, não sei se era de uma criança, mas os dois se pegando ali, entra um terceiro tentando afastar, e tem mais de um cachorro, tem um cachorrinho ali do lado esquerdo, tem outro cachorro que está parado olhando, um clarinho, e um preto que quase que entra na confusão, olha o rapaz ali sem camisa, olha ali ó, coloca o áudio aí para a gente, põe o áudio. Meu Deus do céu, isso no restaurante gente, tá? No restaurante aqui na região metropolitana, daqui a pouco o Guilherme Roquete traz os detalhes, agora, assustador gente, assustador. E atenção, uma passageira de um ônibus de Cachoeirinha foi presa, suspeita de cometer injúria racial contra o motorista desse ônibus. E quem traz esse destaque é o colega Lucas Abate. Oi Lucas, bom dia. Oi André, bom dia para ti, para todo mundo que nos acompanha. E essa briga, essas ofensas racistas, aconteceram porque o cobrador pediu uma coisa básica para ela, André, pediu para ela usar máscara dentro do coletivo, como determina o decreto municipal de Cachoeirinha. Só que ela não, além de se negar a usar máscara, ainda proferiu diversas ofensas racistas contra esse motorista de ônibus, foi presa em flagrante e agora, André, está sendo indiciada por racismo pela polícia. Daqui a pouco eu conto tudo o que aconteceu, o que ela disse para o motorista e mais do que isso, André, Ela fez um gesto, um gesto muito nojento, que foi flagrado por câmeras do ônibus e que ajudaram a polícia a elucidar esse caso. 11h52, Gabi Lerina, que está na redação hoje, Gabi. Acompanhando aí, sabemos que é lei, tem que andar nos ônibus, no transporte coletivo, tem que se usar máscara. Tem que se usar máscara. Aí a pessoa contrariada acha que tem o direito de sair ofendendo todo mundo. Coloca o áudio dela ali. Não, André, não leva. Não leva, João. Obrigado, senhor. Meu celular. Que barbaridade, Gabi. Eu te cadastrei aqui, meu nome. André, olha aqui, não é uma profissional qualquer, é uma educadora, André. Uma professora. Não, creio. Uma professora. Olha que vexame. Isso é crime, André. Detalhe, né? A máscara ainda é obrigatória, sim, dentro dos coletivos, porque nós estamos ainda vivendo a pandemia. Para quem não lembrou essa história, não. Então tem que colocar, não tem discussão, não. Agora, sobre esse ato dela, essas ofensas que ela fez, vai ter que se explicar na polícia, André. É surreal a gente estar falando sobre esse assunto novamente. Isso é um vexame. E o pior, vem de alguém que deveria dar o exemplo, que é uma educadora. E eu não falo mais nada sobre isso. É, a passageira que a gente podia colocar ali, professora presa, suspeita de ofender motorista. E ela foi, tem que dar explicações, né, Lucas? Tu mete um processo bonito, né? Foi prestar, André, não só isso, foi presa em flagrante pelo crime de injúria racial. Por ser uma injúria que, depois até a gente pode explicar com mais detalhes, qual a diferença de injúria e racismo, mas a injúria prevê um pagamento de fiança, ela pagou a fiança e foi liberada. Só que no mesmo dia, André, o delegado recebeu novas imagens, outras câmeras, que mostram a mulher fazendo um gesto que é nojento, que todo mundo deve estar em casa imaginando. E esse gesto mudou o entendimento do delegado para o crime de racismo. Daqui a pouco eu volto com todos os detalhes. Ah, que ponto que se chega. Até daqui a pouco, obrigado, Lucas. 11h54 e atenção, o que vai acontecer nesta imagem? Atenção. Opção primeira, o teto vai cair? Opção dois, ladrões vão invadir esse local? Ou um cavalo vai aparecer, Gabileirina? Qual será destas três alternativas? Posso dizer? Eu estou torcendo, eu acho que eu sei o que é, André. É? Eu não sei. Eu acho que é o número três. Eu acho que vai ser um cavalo que vem do nada ali e aparece. Será? Eu acho. Um cavalo que invadiu aí uma sala comercial? O cavalo que errou, errou a mira e entrou sala dentro aí no escritório? Eu acho. O que que tu acha? Opção um, teto vai cair? Ladrões invadem? Ou um cavalo vai aparecer? Olha, eu estou em dúvida, viu? Mas a do cavalo até eu acho que é algo inusitado. Porque é assim, André, eu estou olhando essa estrutura aí, ó, parece que a estrutura está ok, né? É forte, né? Mas será que de repente não deu um vendaval que a gente não ficou sabendo, alguma coisa assim e de repente cai o teto? Já pensou? Não tem ninguém dentro, né? Pelo menos isso. Agora, é. Felizmente. Agora, ladrão invadir, né? Então. Digamos, seria uma das opções, né? Bastante mais fortes, digamos assim, porque afinal de contas os ladrões estão por todos os lados. Mas olha aqui, André, não tem porta nenhuma aberta, pelo que eu estou vendo lá, está bem protegida a parte da frente. Eu não sei não, viu? É uma loja? É, eu acho que está tudo muito bem fechado. Tem câmera de monitoramento. Eles não iam ter essa audácia não, André. Imagina, André. Uma loja de informática e querendo ou não, me parece que tem muitos vidros, né? Um ladrão que entrar e ele fica mais vulnerável também, porque é uma loja que com os vidros fica mais transparente. Não sabemos, não sabemos, mas daqui a pouco a gente vai descobrir juntos. Vamos descobrir o que vai acontecer nessa imagem. Se é o teto que vai cair, se é um ladrão que vai entrar ou é um cavalo que vai aparecer. Em seguida, a gente vai revelar o que vai acontecer nesta imagem. Agora vamos ao destaque do esporte, porque dois adolescentes se apresentaram à polícia como autores do vídeo com ameaças ao volante. Etenilson, do Internacional, entra em campo, Matheus, sei que tem novidades sobre este caso, não é mesmo, Matheus? Bom dia. Oi, André. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Pois é, né? Como você falou, dois adolescentes, um de 15 e outro de 16 anos, se apresentaram à polícia em Santana do Livramento, na fronteira oeste, por causa deste vídeo. A gente vai até ouvir, se você não lembra, isso aconteceu na quarta-noite, a gente deu ontem, e a gente vai ouvir o que esse cara falou pro Edenilson. Olha aí. Edenilson, é melhor te cuidar, pai. Nós vamos te pegar, pai. Tu joga a bola, hein, meu? Ô, meu, tu joga a bola, Edenilson. Nós vamos te pegar, hein, pai? Essas ameaças foram enviadas na quarta-feira à noite ao filho do Edenilson, numa rede social. Isso mesmo. Ontem, esses dois jovens de 15 e 16 anos se apresentaram à polícia como autores desse vídeo. Um gravou e o outro ficou falando. O que gravou foi o que enviou o vídeo para o filho do Edenilson. E agora, o que vai acontecer? Bom, depende de o Edenilson fazer o boletim de ocorrência, o que não aconteceu ainda. O Edenilson não se pronunciou oficialmente sobre esse caso. Ele não foi à rede social falar mais sobre essa situação, até porque ele está concentrado no jogo do Internacional amanhã. E a gente conversou hoje cedo com a delegada Giovanna Miller, que está cuidando desse caso. E ela nos elucida o que pode acontecer se o Edenilson, de fato, fazer este registro de ocorrência. Delegada, é com você. Se houver essa representação, será instaurado um procedimento de adolescente infratua e de regra encaminhado para o Ministério Público, para que adote as medidas no âmbito do Ministério Público em relação a esse adolescente. Aí cabe ao promotor analisar se ele vai dar andamento a uma ação penal ou não. Não é um fato tão grave, inclusive, no próprio âmbito penal. Nesses crimes, nessas infrações de menor potencial ofensivo, o que a polícia também pode fazer? Nós temos um programa a mediar, que é tentar resolver a situação entre os envolvidos. 11 horas e 58 minutos. Aí a discussão posta à mesa, né, Gabi, Matheus Schenck. E, dependendo, portanto, do registro, do boletim de ocorrência por parte do jogador, para que, neste caso, ele tenha sequência. Agora, ficam vários aspectos que é importante a gente avaliar. Primeiro que, só para esclarecer, uma das possibilidades era que ele teria vazado num grupo de WhatsApp e chegado até o filho do Edenilson. Mas, pelo que se esclareceu, eles mesmos, né, os dois que gravaram, quem gravou é que mandou pelas redes sociais. Um deles, né? Exatamente, deixar isso esclarecido. Agora, tem que se ver, a gente pode avaliar por vários aspectos esse caso, né, Gabi? Pois é, eu como mãe, né, André, já fiquei pensando, meu Deus, né, porque eles foram, se apresentaram na delegacia com a presença dos pais. E lá, eles contaram à delegada e aos investigadores que tudo não passava de uma brincadeira. Ah, por favor, né? Olha, e com uma arma de brinquedo. Não dá, né, Matheus? Não dá, né? E o Internacional, inclusive, também se manifestou pelas redes sociais, né, Matheus? O que eles disseram? É, o Inter chegou a se manifestar ontem mesmo, falando que apoia o Edenilson e vai dar todo o suporte ao jogador e também à família, porque imagina o filho do Edenilson recebendo isso na rede social, não é exatamente uma brincadeira. É, houve uma consequência, né? E isso deve ser avaliado, talvez o próprio Edenilson esteja avaliando as consequências de se fazer ou não um boletim de ocorrência, até mesmo para que isso sirva de exemplo, né? Exatamente. Para outros casos. Mas daqui a pouco a gente vai avaliar mais esta repercussão. Eles que apareceram, né, foram até a delegacia de polícia em Santana do Livramento, acompanhados dos pais. Isso mesmo. Porque os pais, quando se deram conta do que tinha acontecido, e os adolescentes disseram que não imaginavam a repercussão, pois é bom que a gente aprenda, né, a que ponto pode chegar uma publicação. Quando temos na nossa mão um instrumento como a rede social, a internet, não é bem assim fazer uma brincadeira e está tudo resolvido. Muito pelo contrário. As coisas tomam uma dimensão como tomaram e por isso a gente vai discutir daqui a pouco, em seguida, no Esporte. Até daqui a pouco, Matheus Schencki. Até. Meio dia, um minuto. E atenção, olha só esse flagrante que vem da região sul do estado. Um homem furtou um carro de um comerciante e o carro estacionado em frente ao local de trabalho dele, a propriedade, a loja dele. Não é mesmo, Gabi? É isso aí, André. A gente consegue ver já nas imagens ali, do lado de cá, então, está o proprietário desse estabelecimento. Do lado de fora está esse suspeito. O que aconteceu, segundo as informações aqui repassadas para a gente? Ele chega e pergunta assim para o proprietário. Ei, tem bebida alcoólica para vender? O proprietário falou, não, aqui não tem não. O que ele faz? Ele sai. Quando ele sai, simplesmente entra no carro e, ó, bye bye. Leva embora o carro. Agora a gente consegue ver a imagem do lado de fora. Na hora que ele passa, dá uma olhadinha ali para o Fiat Uno. Vai lá, na maior cara de pau. Então, abre o carro, entra nele, ó, leva embora o carro na maior cara dura, André. Isso aí, então, aconteceu lá em Canguçu. Pois é. Ligou até a luz e, ó, se foi rapidinho, André. O vidro estava aberto do carro? Exato, estava aberto. Estava aberto, ou seja, é ainda daqueles municípios que, né, até então os moradores acostumados em deixar o carro aberto. Porta aberta de casa, o vidro baixado, tudo bem, tudo tranquilo. Mas não é bem assim. E ele chega, ele vai direto ali para abrir, porque facilitou, porque o vidro estava aberto. Aí ele entra, ele deve ter feito uma ligação direta, é isso? Mas deve ter sido alguma coisa assim, questão de segundos, porque dá para ver que ele, né, não demora muito para poder levar, acende ali as luzes do carro, né, os faróis, e na sequência já sai. Mas pensa que antes ele deu uma passadinha na loja, perguntou, deu uma disfarçada. É a legítima situação aquela, né, a ocasião fez o ladrão. Porque estava ali o carro também, aberto, ele entrou, passou, viu, dá para ver na outra imagem, André, depois que ele sai da frente dessa loja aí, está ali, parado com a mão, perguntou para o proprietário se tinha bebida alcoólica, o proprietário disse que não tinha, ele passa, olha lá, para me dar uma olhadinha. Já passou, já viu. Viu que estava ali numa condição tranquila, né, que podia entrar, que podia levar o carro, já que estava aberto, aí ele volta, aberta a janela, ele volta, abre o carro e entra. Olha, eu não tenho nem ideia do que ele fez ali, André, mas eu acho que foi realmente alguma conexão direta para poder levar, porque pensa bem, né, levou o carro ali em questão de minutos e agora o proprietário está com esse prejuízo sem o veículo dele. Eu estou calculando o tempo aqui, o tempo dele sair, olha só, aí ele arranca aos 27,08, tá, 27,08, aos 5 e... isso é da madrugada? Isto. Já queria uma cervejinha nesse horário? Pensa. Então. Hein? Então. 5 e 25, ó, 5 e 25 ele entra no carro e aos 5 e 27, tá, e 8 segundos ele arranca, ou seja, praticamente dois minutos, menos de três minutos, Gabi. Pois é, eu não sei, André, será que a chave já não estava por ali também? Pois é, pode ser que sim, né, o caso está registrado na Polícia Civil que vai investigar a partir de agora, mas... Às 5 e 20 o proprietário... Será que não estava a chave ali, André, interior, como você disse, né? Pode, pode ser que sim, ou ele tinha aquelas chaves, a chave micha, né, ou muita prática em fazer uma ligação direta em menos de três minutos, quer dizer, muito menos. Aí, ali está o proprietário fechando, ele pedindo a cerveja, disse que não tinha, não vendia a cerveja ali, que eu acho que nem é uma loja de bebidas, pelo que a gente observa, né? E aí, ele preocupado com as atividades dele, aí vem o rapaz que estava com uma latinha na mão, e aí, opa, opa, carro aberto, janela aberta, foi lá, abriu o Fiatzinho, e aí, ele entra. Provavelmente estava, né, Gabi? Provavelmente a chave estava. Só vem essa possibilidade na minha cabeça, André, porque é o seguinte, ó, o Léo está me passando aqui as informações, Léo Bonesso, que toda a ação, desde que ele para ali na frente do mercado, de que ele... Na verdade, é uma espécie de tabacaria. Desde que ele para na frente ali do estabelecimento, que ele pede uma bebida alcoólica, até ele entrar no veículo e, ó, dar no pé, seis minutos. Tudo dura seis minutos. Seis minutos o tempo todo, e o tempo que ele chega no carro e arranca, a gente calculou aqui, dá cerca de dois minutos, imaginem a agilidade. Então, talvez, né, muito provável que ele estivesse ali com a chave na ignição, ou foi muito rápido para fazer essa ligação direta, hein, Gabi? Pergunta para o Rafa aí, que está no estúdio contigo, que é um especialista no volante, se dá para fazer uma ligação direta aí em dois, três minutos, não tenho nem ideia. O que o Rafa acha? Será que ele tinha uma chave mixa ali? Sei lá. O Rafa disse que não fez esse curso, Gabi. Mas ele, graças a Deus, ele não fez, mas ele pode nos ajudar. Vamos ver se o Gui Roquete nos ajuda. Se dá para ir nesse tempo aí... Vamos lá. Hein, Gui? Ô, Gui, o Gui é um especialista, um estudioso e especialista em entendido de carros. Um Fiat Uno, ele consegue em dois minutos fazer uma ligação direta, Gui? Olha, André, vou te dizer uma coisa, eu falo com certo conhecimento de causa, porque a gente tem um Uno na minha casa, tá? Tá lá com meu pai lá em Jaguarão, ele continua na ativa. É um Uno 97, ele não vai ser vendido por enquanto. Mas eu vou te dizer o seguinte, que realmente esses carros mais antigos, Gol, Uno, eles são mais fáceis mesmo de se fazer uma ligação. Inclusive, até muitos proprietários até nem trancam, porque é relativamente fácil de abrir a porta e daqui a pouco até o prejuízo é maior o cara amassando a porta do que arrombando o carro ou quebrando o vidro. Mas é relativamente fácil, sim, de fazer uma ligação direta. Muito bem, tá aí, feito o registro, carro que vale cerca de 6 mil reais, não deve ter encontrado ainda o carro. Agora, se vai ser repassado, as peças vão desmanchar e vão revender as peças, que também são mais raras e também mais caras. Como? Por isso que é roubado. Por isso que é roubado, exatamente, é roubado para poder revender, talvez mais fácil para conseguir levar, estando com a chave ali ou não. Mas fica o alerta, atenção, Canguçu, região sul do estado, não pode deixar mais presídio aberto, nem chave na ignição, nem nada, porque os ladrões estão por aí. Meio dia, sete minutos e atenção, põe a sirene e olha só essa imagem, uma discussão num restaurante gabilerina. A gente fica olhando essa imagem. Que feriado tranquilo lá em Alvorada, né, André? Que isso, Gabi, olha. Que feriado tranquilo, de harmonia lá em Alvorada, pelo amor de Deus, né? Isso foi ontem à tarde, André. Ontem, no dia do feriado, as pessoas descansando, saíram, né, para poder ficar mais tranquilas, para dar uma esparecida. E aí, Gui, o que aconteceu lá em Alvorada, nesse restaurante, Gui, paz, harmonia, nem pensar, né? Ô, Gabi, eu vou te dizer o seguinte, se tivesse aquele calorão que estava lá em janeiro e as pessoas fossem todo mundo careca, que nem eu, eu até poderia dizer que ficaram de cabeça quente, mas não estava calor e nem todo mundo era careca, né? Esse caso aí, ele aconteceu lá no bairro Jardim Algarve, na tarde de ontem, lá em Alvorada. Nós conseguimos conversar com pessoas que estavam próximas ali, com vizinhos, com pessoas que estavam ali no entorno, e eles confirmaram esse fato aí pra gente, de que houve essa briga generalizada. E é muito difícil ainda saber exatamente o que aconteceu, por que as pessoas começaram simplesmente a umas brigarem com as outras. Mas, o que a gente tá vendo aí é soco, chute, pontapé, até cadeirada, a gente vê, André e Gabi, e em algum momento, alguém fica ferido. E a gente não sabe, inclusive, porque no áudio dava pra ouvir, em alguma dessas imagens, um barulho de vidro quebrando. Então, até há uma possibilidade de que alguém possa ter quebrado uma garrafa e ter batido com esse estilhaço no corpo de outra pessoa. Porque um homem também aparece nessas imagens sangrando. E o resultado que a gente vê, depois dessa quebradeira total, é um monte de mesa pra um canto, cadeira derrubada pra outro, e vários pingos de sangue no chão desse bar, lá no bairro Jardim Algarve, em Alvorada. Nós conversamos com a Brigada Militar, André e Gabi, e também com a própria Polícia Civil, mas a gente sabe ainda que não teve nenhum avanço nessa ocorrência, ainda não se sabe exatamente o que aconteceu. A Brigada Militar, uma das imagens nos mostra, ela foi acionada pra que se pudesse acalmar esses ânimos, os policiais foram até o local, mas não nos foi passada a informação do que que provocou essa briga toda. Por isso, a motivação pra essa verdadeira barbaridade ainda tá sendo apurada, André e Gabi. Ô Gui, você falou ali antes, Gui, que a cabeça quente e tal, que não tá quente, mas dá pra ver que tem um dos envolvidos que tá sem camisa, né? Então, ali, eu não sei... Parece que assistiu o jogo do Grêmio ontem à tarde, né? Será que não tem a ver com alguma coisa nesse sentido também? É, não, assistiu o jogo do Grêmio, se sabe. Tem uma imagem, tem uma imagem de dentro aí do estabelecimento, que foi gravada pelas pessoas que estavam na parte de dentro, por trás dos vidros, que aparece uma TV ligada com o jogo de futebol. Então, isso também até pode ser um estopim. Mas a gente percebe que muita gente, ao perceber essa agressão que aconteceu na parte de fora desse bar lá no Jardim Algarve, se refugiou na parte de dentro e umas pessoas ficaram dizendo pras outras, ô fulano, volta pra cá, vem pra cá, não te envolve, não te mete junto. E, enquanto isso, as outras estavam lá fora fazendo esse verdadeiro quebra-quebra. Tem criança no meio, tem cachorro no meio, tem mulheres no meio. Olha o risco de todas essas pessoas aí envolvidas. O cachorro preto aqui, a impressão que eu tenho é que ele tenta morder, inclusive, ele vai por baixo da mesa. Ficou nervoso, né? Sim, e bem à esquerda tem um outro cãozinho, mais clarinho, eu não sei, não consigo identificar a raça dele, parece um dálmata, mas não sei. Ali, ó, aparece ele no cantinho, mas não sei, olha, não sei se é um dálmata, não. Ele aparece no cantinho, um cão menor, que também fica nervoso. Ele aparece bem mais pro lado esquerdo. E tem alguém que carrega ali uma mochila, parece uma mochila de criança. Isso que eu ia dizer, André, eu reconheci, porque, né, pela Catarina, eu tenho filha pequena e vejo que é uma mochila de criança pequena. E você viu o desespero daquela menininha que tá ali, André, a gente não pode mostrar por óbvio, né, porque a gente tem toda a condição de proteger as crianças, adolescentes, tem uma lei, enfim. Mas dá pra ver ali, mesmo que a gente tá com a imagem borrada, o desespero que ela fica. Ela levanta desesperada, ela vai, ela volta. Imagina, coitadinha, né, André, que situação horrorosa, né, que exemplo de puta horrorosa. Sabe-se lá se tem alguma coisa a ver com ela, né, com a família dela, mas que coisa mais horrorosa, né? Não, a situação toda é um péssimo exemplo. Quer dizer, o que teria motivado? A gente não sabe. Nem se foi feita ocorrência, registrada ocorrência, que geralmente não é, né, nem é registrada. Agora, tava todo mundo ali no restaurante, se divertindo, final de tarde, um dia de feriado, por volta de quatro e meia da tarde, televisão ligada. O que poderia ter motivado essa briga, essa confusão, não se sabe. Agora, muito grave, poderia ter sido mais grave ainda. O estado que ficou um dos rapazes ali, não sei se foi ele que começou ou não, mas olha a quantidade de ferido, sangue, bastante sangue. De sangue, de cabeça ali bem machucada, né? É, ou que teriam quebrado uma garrafa, poderia ter se cortado uma garrafa. Quer dizer, um perigo, poderia ter terminado uma tragédia. E se não bastasse essa confusão aí, a Gabi vai contar agora uma outra confusão que aconteceu também, né, de um flagrante, um flagrante vergonhoso. Dois homens de parar o trânsito, Gabi Lerina. Também na região metropolitana. E detalhe, essa situação aqui foi transmitida, sabe aonde? Nas redes sociais. Sim, ao vivo essa briga aí, esse vexame aí, ó. Essa discussão, esse empurra-empurra, Andréa, foi tudo transmitido pelas redes sociais. Ao vivo. Ao vivo. Foi no início da tarde de ontem, bem pertinho da estação ali da Transurb. E até agora a gente não sabe exatamente qual foi a condição, o que motivou esse desentendimento. Mas a esposa de um dos envolvidos falou que seria algo familiar. Após socos, xingamentos populares, acabaram separando os marmanjinhos aí e foi um para cada lado. Mas o clima esquentou também em Sapucaia do Sul e aí tudo transmitido ao vivo pelo celular, Andréa. Aí a gente, a gente, e é uma, essas brigas, qualquer briga, agressão física, né, nessas situações de trânsito, quer dizer, a que ponto que a pessoa chega de partir para uma confusão como essa? Será que o diálogo, o diálogo ainda não, 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 será que não basta? Será que não se consegue através do diálogo? As pessoas pensarem duas vezes antes de agir, a velha, um velho conselho, respire fundo e conte até cinco antes de qualquer ação, né, o resultado certamente vai ser outro, vai ser diferente. Então, na tela aí, duas brigas que aconteceram neste feriado. Na esquerda, uma confusão que foi em Sapucaia, né, foi Sapucaia do Sul, pertinho ali do trem Zurb e à direita foi em Alvorada, né, uma confusão lumbar. A motivação, o que foi, olha, provavelmente, provavelmente, são coisas banais, provavelmente, né, como geralmente acontece, porque nada justifica a agressão física e uma agressão generalizada. Aquela imagem à direita do restaurante, onde a família se encontrava com cães, crianças, até balões tem ali, se transformar num local de ringue, de socos, de agressões físicas. E no lado esquerdo, ali em Sapucaia, pertinho do trem, uma confusão que parece que foi iniciada, quer dizer, vai discutir, briga familiar, vai discutir em casa, né, ali no meio da rua, levando essa imagem tão negativa, não, a criancinha, uma menina de rosa saindo correndo ali no bar em Alvorada, sabe, é deprimente, é deprimente, você vai num lugar pra se divertir e o resultado é esse, Gabi. É, ó, a que esse ponto se chega às coisas, né, André? Olha ali, olha ali, volta ali, ó. Não tem que partir pra uma violência física, meu Deus do céu, conversem, né, sai fora, não, achou que vai poder se incomodar um pouco mais? Sai fora, tá com a cabeça quente? Vai pra casa, vai tomar um banho, né, mas não faz essa baixaria, esse vexame, né, André? Tem pessoas em volta que não tem nada a ver com isso, isso pode terminar em morte, André, isso é muito grave. Não, tem um de preto que bate no rapaz que tá sem camisa ali, é uma coisa, olha a cadeirada, meu Deus do céu, diga, Gui. Briga de soco na centro. É, eu tô preocupado também, é o seguinte, André, é assim, a gente ainda tem o resto de feriado, né, nem todo mundo tá fazendo feriado, mas a gente ainda tem o sábado, ainda tem o domingo, ainda tem a tarde de hoje, e o detalhe, o... O próprio empresário, o dono do bar, ele gasta com mesa, ele gasta com copo, ele gasta com estabelecimento, ele investe pra fazer um lugar bonito, porque esse bar aí de Alvorada, a gente percebe o investimento, ele é diferenciado, ele é um bar de um nível interessante, ele é bonito, o lugar é com a mesa de madeira ali, com verniz e tudo, olha o prejuízo desse dono do bar aí, com essa briga toda. E tem um outro detalhe, daqui a pouco fica assim, ó, ah, eu não vou lá no bar do Guilherme, por quê? Não, porque lá tem briga, e aí ninguém vai mais, e aí fica o estabelecimento com aquela pecha, ah, é o bar do brigão, é o bar do fulano. Então tem todo o prejuízo pro empresário. E ele vai cobrar de quem, né? Vai cobrar de quem agora? Pois é, pois então. Antes da gente encerrar, coloca mais uma vez, tela cheia, a briga, neste bar, ontem à tarde, em Alvorada. E coloca o áudio aí pra gente, vamos tentar compreender um pouquinho. Olha lá, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, relaxa. Tô de campo? Calma, Laura. Eu tô aqui, ó. Toma. Meu Deus do céu, meu irmão, as crianças saindo. Algo quebrando, volta ali, volta ali. Algo quebrando, escuta. Mais um pouquinho, Edson, volta um pouquinho, volta um pouquinho. E põe ganho no áudio pra gente ouvir algo quebrando. Agora. É, garrafa quebrando. Quer dizer, olha a tragédia que isso poderia ter se transformado. Uma briga, uma discussão, o resultado é esse. O resultado é esse. O pessoal do bar aqui, o proprietário do restaurante, inclusive, nos respondeu, agora, dizendo que a equipe que trabalhou ontem não é a mesma de hoje. Também a gente não sabe se há alguém do restaurante envolvido ali, dos garçons, pra separar essa confusão. Mas que ele vai responder mais tarde, ele vai entrar em contato com a gente pra explicar melhor o que aconteceu. Esse e o proprietário, portanto, do bar lá de Alvorada. Segundo o morador, é bem pertinho da Brigada Militar, é isso? Bem pertinho da Brigada Militar. E por isso, aparece a imagem, né? A gente tem a imagem da polícia chegando. Tá aí os policiais chegando, quando foram chamados, já botando ordem, né? Viu ali o policial, já botando ordem, já botando ordem, pedindo explicações do que tinha acontecido, né? E o rapaz ficou bastante ferido, ficou bastante ferido. Portanto, imagens de brigas, de desentendimentos, de deixar o sangue subir a cabeça e o resultado, infelizmente, é esse. Quando as coisas poderiam ser resolvidas no diálogo, né? Poderiam ser resolvidas no consenso, mas infelizmente, o pessoal resolveu partir aí pra briga. Meio dia, 19 minutos, descoberto o depósito de drogas dentro de uma residência. Os detalhes no Giro de Notícias. No local, foram apreendidos cerca de 240 gramas de cocaína, três aparelhos celulares, uma máquina de cartão e uma bolsa, além de um veículo. Uma mulher e um homem foram presos. Os policiais chegaram ao local por meio de denúncias anônimas. Em Santa Rosa, um carro incendiado chamou a atenção de moradores no bairro Timbaúva. Foi durante a madrugada dessa sexta-feira. De acordo com testemunhas, o veículo estava estacionado no local há mais de uma semana. O dono não apareceu no momento do incêndio. A polícia rodoviária flagrou motoristas em alta velocidade em trechos do litoral norte nessa quinta-feira. Esta moto, com placas de Osório, estava a 153 km por hora. Já esta outra, de Tramandaí, trafegava a 106 km por hora. Em Taquari, na RSC 287, esse motorista dirigia a 154 km por hora. A velocidade máxima permitida nesses trechos é de 80 km por hora. A multa para quem ultrapassa o limite é de mais de R$ 800. Além dela, a pena prevê a suspensão da carteira de habilitação. 150, 166, velocidade de decolagem de um avião Boeing. É a velocidade de carros e motos no final de semana, no feriado. Em locais em que sabemos que a velocidade máxima, 80 ou 100 km por hora, dependendo se for a freeway, a que ponto que se chega. E assim vai, o pessoal vai, o pessoal vai tentando, não está nem aí. É a sensação que a gente tem. Não estão preocupados se vão ou não ser responsabilizados. Meio dia, 21 minutos. O que vai acontecer? Cadê a imagem? O que vai acontecer nesse ambiente de trabalho? É uma loja, um escritório? O que vai acontecer? O teto vai cair? Ladrões vão invadir ou um cavalo que vai aparecer? Gabi, conta pra gente. Revela pra gente o que vai acontecer, Gabi. Adivinha, quem apostou no número 2, levou. Ou seja, a loja foi invadida por ladrões. Isso mesmo, André. Viu como é que é caro, André? Assim, digamos assim, foi invadida. Dá pra dizer que o teto não caiu, mas quase caiu, né? André, então, ou seja, não estava tão difícil assim de entender o que tinha acontecido. Foi uma mistura do número 1 com o número 2. Mas sim, entraram com tudo de ré nessa loja de informática. E não foi só essa loja, não. Foram assaltos simultâneos que aconteceram isso no interior do Paraná. Primeiro, essa loja. Foi um arrastão ao mesmo tempo. 3 horas e 20 da manhã, nesta loja de informática, chamada Magrão Informática. E um outro assalto numa loja Capitão Leone das Marques. Isso aconteceu a 65 quilômetros de Cascavel. No momento do assalto, a empresa de monitoramento viu toda essa movimentação através das câmeras. E imediatamente comunicou à polícia militar e, posteriormente, claro, o proprietário. Quando a polícia chegou, os assaltantes já tinham saído, tinham dado no pé. As últimas informações são de que os 5 elementos foram presos em Francisco Beltrán. Levaram diversos eletrônicos, como celulares e notebooks. O valor do prejuízo ainda está sendo calculado. Mas que violência, André. Olha a forma como esses assaltantes entraram nessa loja. Não pensaram duas vezes, André. Engataram uma ré e, ó, quebraram tudo. Ali. Não, não, mas... Ô, 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 ô Gabi. Tu tá impactado, né? Não, mas... Aqui, por... Aqui, por... A gente fica assim, né? Quando eu vi o ô... Não, aquele barulho, parece uma cena de filme. Aham. Olha ali. Olha ali. Aí, chega a segurar na mão, correndo ali, um equipamento. Podia abrir um filme de ação, um filme de polícia. Podia abrir, né? Olha ali, olha ali, olha ali. Atentíssimo. Ó, a metade da loja já estragou só nessa entrada triunfal deles, né, Gabi? Nossa, bota triunfal nisso, né? Estragou a metade da loja, porque o que caiu de equipamento enquanto que eles entram aí, de ré, de marcha ré. Que horas era isso? 13h48 da madrugada? Era, começou por volta das 13h20 da manhã e aí foi, assalto simultâneo. A gente viu por pouco que ele não pega ali no... Tem um poço aqui, uma coluna, né, de concreto, eu acho, que eles vieram com tudo, Gabi. E foi calculado, né, André, imaginaram mais ou menos que o carro ia conseguir demolir aquela parte da grade, conseguiram calcular e destruir o carro, mas o carro estava funcionando, né, e conseguiram levar o que eles queriam ali. Olha, mas que barbaridade, gente. Não, olha, os equipamentos que tinham aqui em cima da mesa, foi tudo pro chão, estragou tudo, né, estragou tudo. Agora tu imagina, André, tu sendo o proprietário dessa loja, te ligam do monitoramento e dizem, Vem cá um pouquinho, vem cá ver o que aconteceu com a tua loja, olha como é que os ladrões invadiram o teu estabelecimento. Eu lembro, aconteceu algo parecido, aliás, aqui em Porto Alegre já aconteceu, né, situações como essa em lojas. Eu lembro no Vale dos Sinos, acho que foi Taquara, que os criminosos roubaram 5, 6 carros de uma revenda e fizeram isso. Foi o primeiro, o resto foi tudo atrás, porque ainda era do tempo que dentro das revendas de carro zero, deixavam a chave junto, que agora certamente não deixam mais, mas fizeram a mesma coisa, entraram e quebraram o vidro pra ir embora. E aí isso aconteceu, portanto, né, foi o Francisco Beltrão, os criminosos que entram de ré, calcularam ali, mas olha, por muito pouco eles não dão direto nessa coluna de concreto. Por muito pouco, por muito pouco, o carro quebrou junto aí, o vidro de trás, quebrou tudo junto com essa batida. Agora, tem um que entra já com algo na mão? Eu ia te dizer isso agora, um deles, o que desce do lado direito, já desce com uma sacola, né, parece uma sacola, que já é pra colocar tudo dentro, né, André? Já sabiam também que queriam, né, sabiam até onde estavam os produtos, presta atenção neles. Ah, é a sacola, é a sacola, e vão direto, vão direto aqui pra prateleira. Ele já sabia onde tava, ó, me parece que já tava tudo assim, ó, tu vai ali, vai aqui, papapá, tava tudo organizado, né? Pois é, agora, os cinco foram presos, que bom que foram presos, e eu fico pensando, como tu disseste, Gabi, no prejuízo. Agora, ali não é uma sacola, o que que ele carregava na mão, gente? Hein? Tem que voltar pra gente olhar de novo. O que ele carregava? Porque ele sai do carro, eu acho que ele já sai com isso na mão. Não é um monitor, parece um monitor, não sei, tô enxergando direito, não, tô meio longe aqui dessa. Ele tá com chinelo de dedo. Ah, pode ser que seja uma central, né, uma central, como é que se chama? Aquela, aquela central de, 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 uma, pra, de computador mesmo, né, como é que chama? É um gabinete? Vamos dar só mais uma vez uma olhadinha, quando eles chegam, porque eu tenho a impressão, ó, aqui, ó. Tenho a impressão que ele tava com aquilo na mão quando saiu, eu confundi com a sacola, me ajudem. Ele, tá, eles entram, destrói a metade da loja, aí sai, ó, larga ele ali, larga a imagem, essa é a sacola. Aí vem o de trás, não é esse ainda, eu acho que é um outro. Ah, sim, aí ele pega ali, ó, ele pega na prate, ele já sai e já pega, Gabi. Ele sai da porta e já pega ali o gabinete, né, ali, ó, tá com, tá com ele na mão ali, né, muito bem, né, olha, uma cena que daria pra dizer, uma cena de, de, de filme, de filme, impressionante. Seguimos, media, 27 minutos agora, uma passageira de ônibus de Cachoeirinha foi presa, uma passageira, não, uma professora, tá, uma professora que estava ali como passageira, suspeita de cometer injúria racial contra o motorista. O Lucas Abate foi até lá e nos conta essa história, não é mesmo, Lucas? E já quero deixar a pergunta, André, o que que será que essa professora ensina pros alunos dela, se na rua ela faz esse tipo de situação? Bons modos é que não é, né? A sequência, a sequência de erros, de crimes cometidos por essa mulher. Primeiro, André, entrou no ônibus sem máscara, o que determina o decreto. Você tem que usar máscara no ônibus. Entrou, não aceitou o pedido do motorista de coloque a máscara. E mais do que isso, André, ela decidiu cometer um crime. Ela começou a xingar, proferir diversas ofensas racistas contra esse motorista de ônibus que estava ali só fazendo o trabalho dele, exigindo o cumprimento do decreto, exigindo que ela usasse a máscara como é pedido, só que foi ofendido dessa forma cruel, André, traiçoeira, baixa, não tem adjetivos pra poder determinar o que que foi feito por essa mulher, só por esse pedido. O que que aconteceu, André? Ele pediu pra ela usar máscara, ela não quis, ele disse, então, a senhora vai ter que descer do ônibus. Então ela começou a fazer isso, saiu correndo e foi detida pelo próprio motorista com a ajuda de alguns passageiros. A gente conversou com o delegado Carlos Assis, que está responsável por essa investigação, André. Ele, que na terça-feira, quando o caso aconteceu, entendeu que se tratava de uma injúria racial. Depois, claro, surgiram outros elementos, mas naquele momento ele entendeu injúria racial e a gente pode ouvir o que ele nos conta sobre a ocorrência. Ele arrepreendeu, elas se recusaram a colocar máscara e ele disse que elas teriam que desembarcar. Em determinado momento, esse motorista nos relatou que uma das passageiras sinalizou, apontou pro braço, fazendo alusão à cor da pele. Como quem diz, ah, tá me mandando descer, só podia ser negro pra fazer isso. Foi mais ou menos nesse sentido. Que barbaridade. Olha, quando eu escuto esse tipo de coisa, só podia... Mas o que é isto? O que é isto? Uma professora, uma professora que entra desrespeitando a lei. E eu não preciso nem ter lei pra isso. É questão de bom senso. Nós sabemos que a pandemia, ela ainda está presente, tá? Ela ainda está presente, não vamos nem entrar nessa questão, que aí a discussão vai longe. Mas o cuidado é básico. Ontem eu vi o relato de uma pessoa que diz que estava se cuidando e agora nos últimos dias frequentou alguns ambientes fechados sem máscara, pois ele e a família estão com Covid. Então, assim, a questão de bom senso, não precisa nem ter a lei, mas enfim, tem a lei, né? Ela não quis respeitar nem a lei, nem o bom senso, nem absolutamente nada. E mais que isso, ela não aceitou ser repreendida ou ter sido comunicada de que não poderia entrar no ônibus sem a máscara. E aí, ela não aceita uma repreensão. Não, não aceita. E aí, o que que ela faz? Ela começa a agredir, agredir verbalmente, agredir um motorista. E aí, o que aconteceu? Essa história foi parar na delegacia de polícia uma professora, Lucas. Gabi, como que uma professora tem um comportamento, uma atitude como essa? E aí, como disse o Lucas, o que que ela ensina para os alunos dela, hã? Tinha que descobrir qual é a escola dessa professora, viu, André? Ah, certamente vai perder. Tem que descobrir. Ô, Lucas, eu queria que tu explicasse de novo pra gente, só pra eu entender. Começou, então, com injúria racial, mas já alterou pra racismo ou ainda não? Já alterou, Gabi. O delegado Assis hoje conversou com a gente e deu uma aula, André e Gabi, sobre essa diferença de injúria racial e de racismo. Pra gente que é leigo é um pouco complicado de entender, mas tem um entendimento diferente. Injúria racial, o que que é, André? É quando é direcionado a alguma pessoa. No caso, ali ela xingou especificamente o motorista daquele ônibus. Então, seria uma injúria racial. Só que o que que aconteceu, André e Gabi? O que que aconteceu depois? Depois, a polícia teve acesso a câmeras do ônibus, câmeras que não foram divulgadas, que aparece essa mulher fazendo aquele sinal, eu nem vou repetir aqui, André, mas aquele sinal, aquele gesto de passar a mão sobre a pele, dizendo, ó, você é negro. Aquele tipo de ofensa que tantas vezes, infelizmente, a gente já mostrou aqui. E o que que isso significa pro delegado? Isso significa que foi um crime contra a coletividade, que ela ofendeu todos os negros, não só aquele motorista. E aí ele mudou esse entendimento para racismo, ela está sendo indiciada pelo crime de racismo. O que que é a diferença em síntese, André? A pena é a mesma, mas a mudança na forma como é tratada. A injúria é um crime contra a honra, precisa o motorista ir lá registrar, como ele fez. É um crime que prescreve e é um crime que prevê fiança. Tanto é que ela foi presa, pagou fiança e foi liberada. Já o racismo, que é o entendimento de agora, não prevê fiança. Ela ficaria presa e só seria liberada com autorização de um juiz. A gente pode ouvir agora um outro trecho do delegado falando sobre esses xingamentos feitos por ela. Ele nos relatou também que, ao desembarcar, a mesma passageira chamou ele de negro fedorento, preto e macaco. Outros passageiros começaram a filmar essa ação, onde a agressora tentou fugir. Ele foi atrás, conseguiu detê-la, acionou a polícia militar e apresentou o caso aqui. Então, essa não foi a primeira vez, se é que eu entendi, Lucas? É isso que eu estou tentando entender também. Não, André. Aconteceu. É o delegado explicando sobre essa vez que aconteceu na terça-feira, quando o motorista foi até a delegacia junto com ela depois para registrar a ocorrência e relatou tudo o que tinha sido dito por ela, todos os xingamentos que a gente nem vai repetir por aqui, André. Mas tudo isso que ele relatou. E nesse entendimento do delegado, inicialmente, se tinha um crime de injúria, mas agora, a partir das imagens, mudou o entendimento para racismo. Mas esse trecho era o delegado explicando o que foi dito para ele, André. Vamos, mais uma vez, coloca o que disse o delegado, por favor. Ele nos relatou também que, ao desembarcar, a mesma passageira chamou ele de negro fedorento, preto e macaco. Outros passageiros começaram a filmar essa ação, onde a agressora tentou fugir. Ele foi atrás, conseguiu detê-la, acionou a polícia militar e apresentou o caso aqui. Bem-dia, 34 minutos. Para quem não acompanhou o início desta história, nós estamos aí relatando o que aconteceu no município Vezinho, aqui na região metropolitana, de uma professora que não aceitou ter que colocar máscara dentro do transporte coletivo. Né, senhora professora? A senhora deveria ser o exemplo, minha senhora. Aliás, não só nesse, como em muitas outras coisas. Deveria ser exemplo, e a senhora está sendo um exemplo muito negativo, um péssimo exemplo. O André, é essa aí, é essa senhora aí que está caminhando, que é a professora? Pelas imagens que a gente tem, é essa, né? O Lucas consegue identificar para a gente, nas imagens, quem é essa pessoa, Lucas? Ela está com uma blusa branca, André, Lucas. Porque tem vários... É, tem várias imagens, André. É, tem vários momentos. Não é possível identificar quem é essa professora. Não, e houve uma revolta coletiva, né? E até porque, André, essas imagens, essas imagens aí são dos momentos posterior às ofensas. Então, não foi gravado em áudio, não tem a gravação do que foi dito por ela. Tem, claro, o relato das testemunhas. Ainda bem que as pessoas gravaram, né? Tem a câmera do ônibus, a câmera do ônibus não capta o áudio, mas capta o gesto. E para o delegado, o delegado Assis, o gesto é muito claro, André, é um gesto passando a mão sobre a pele. Essa imagem... O depoimento de testemunhas, várias pessoas que viram, essa imagem não foi divulgada pela polícia. Certo. A polícia não está divulgando essa câmera de segurança no momento. Olha, dá a entender que é essa pessoa que aparece. Vamos botar mais um pouquinho, vamos tentar descobrir. Coloca o áudio para a gente, vamos tentar esclarecer. Ela é racista, chamou de negro preto. Chama a polícia. Chama, é racista ou é racista? Chama a polícia para ela, gente. E aí, professora racista? Olha só. Mostra a tua... Ara, tu é professora, Mauro Eduardo. Olha, aí, ó. Isso, aí. Aí, ó. Mostra. Racista, cara. Racista! Volta ali um pouquinho a imagem, gente. Volta só um pouquinho essa imagem. Eu quero observar o braço dela esticado, por quê? Aí, ó. Solta a imagem. Racista! Ela estica o braço esquerdo. Não consegui ver se fez alguma outra menção, como a que o Lucas relatou, que outras câmeras mostram dentro do ônibus. Agora sim, ó. É revoltante. Racista! É revoltante. Além de tudo, por toda a questão, uma professora. Eu fico pensando, que tipo de ensinamentos uma pessoa assim pode dar para os alunos? Eu acho que é básico que qualquer um que está acompanhando junto com a gente pense isso. Uma professora que se nega a colocar uma máscara. e não só isso, mas faz o que faz, ofensa, fez a injúria racial, injúria racial, como bem o Lucas explicou para a gente, ela ofendeu a pessoa em si, o motorista, mas também cometeu crime de racismo, quando aí ela não ofende apenas uma, mas uma categoria, uma classe. A coletividade, né André? A coletividade. O André, o mínimo que eu espero é que as pessoas tenham a reconhecido mesmo de costas e que esta professora dê explicações, aliás, que ela nem seja mais professora, porque essa educadora, ela está deseducando. Um mau exemplo. Ó, zero para ela, nota zero para ela. Se puder dar menos um, melhor ainda, André. É, essa é a revolta. É a revolta da Gabi, a revolta de todos nós e das pessoas que estavam ali, ali assistindo e que, pelo que percebemos, não foi a primeira vez. Só que vai indo, a situação vai indo até o momento que ela queria entrar no ônibus sem máscara, né? Se achando tão superior que poderia entrar no ônibus sem usar máscara. E aí, quando foi, então, né, chamaram a atenção dela, porque é autoridade dentro do ônibus, sim, é o motorista, é o responsável pelas pessoas, é ele que está ali e que tem essa obrigação, né, cumprindo a função dele de orientar a pessoa para que use a máscara. E ela resolveu, então, atirar para todos os lados. Gabi? Lucas, eu queria fazer uma pergunta, outra pergunta para o Lucas. O que acontece a partir de agora, Lucas? O delegado pretende chamar de novo essa mulher? O que pode acontecer? Então, Gabi, André, ela vai ser indiciada pelo crime de racismo e o caso agora vai lá, ó, para as Torres Gêmeas, o Ministério Público vai analisar essa situação. E ela está solta, ela foi solta e é solta, mas pode-se pedir a prisão dela, Lucas? Só para a gente encerrar. Não, André, porque o crime de racismo, ele tem uma pena de até três anos, de um a três anos, então não se pode pedir uma prisão preventiva por esse caso. Tá certo. Um a três anos, né? Isso. Um a três anos, tá bem. Obrigado, Lucas. Meio dia e quarenta, agora faltando vinte minutos para uma hora da tarde. Olha só o flagrante, um acidente entre caminhão e moto no interior do estado. Gabi? Olha, só não foi pior porque o motoqueiro se jogou segundos antes do veículo cair, André. Ai, 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 que agonia que dava essa imagem. É lá de Dom Pedrito. Esse acidente aconteceu entre as ruas 21 de abril e José Bonifácio, de acordo com as informações da Brigada Militar. Então, só não foi pior porque o motoqueiro conseguiu pular um pouquinho antes da moto. Depois dessa situação, ele foi atendido no local pelo SAMU e encaminhado ao pronto-socorro do município, com uma fratura exposta na perna. Que dor! Nas imagens, é possível ver que a moto foi totalmente destruída pelo caminhão. Ai, 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 né, André? Olha, a gente olhando aqui a imagem, que é uma pista ali de uma avenida, me dá a impressão que esse caminhão, eu não vi o pisca ligado, não vi, pode ser que esteja ligado, eu quero olhar de novo, mas ele não para, né, Gabi? Exatamente. A gente não tem informações de como é que foi ali, quem é que fez, né, a curva de uma forma que deveria parar. É que ele vem direto. Mas ele vem embalado, né? Ele vem direto. Lembrando que o caminhão também está bem carregado, né, André? Pois é. Ele vem embalado. Mas ele vem direto, porque olha só, na imagem a gente vai conseguir observar, ó, ele está andando. Ele está andando e ele faz a curva e vai direto, não houve aquela parada. Casos como esse, eu acho que o motorista deveria procurar um retorno melhor, faz um retorno e aí depois entra à direita, né? Por toda a situação, o risco, o perigo que é um caminhão grande como esse, porque em muitos locais, inclusive, nem é permitido. Eu acho que esse local até era permitido, sim, fazer essa conversão, mas digamos que seria mais seguro procurar um retorno, voltar e aí entrar à direita. Mas me chamou a atenção que o caminhão não para. Depois ele para, eu acho que depois, será que ele decidiu, percebeu o que aconteceu, André? A gente não tem essa informação se o motorista percebeu, né? Eu digo aí, ó, nessa imagem, nessa imagem que eu quis me referir, Gabi, que ele não para para dobrar. Porque aí o que que acontece, ele não parando, eu acho que ele não percebeu a moto vindo. Ele não percebeu a moto vindo, porque a moto estava já muito próxima, né? Estava muito próxima, aí ele para. Aí ele para, tá, ele para depois. E ele parou, ele parou, né? É, eu acho que ele parou. O que a gente tem de imagem é aquilo ali, mas me parece ele freando, diminuindo ali a velocidade. Mas pensa, André, poderia ter ficado um motoqueiro embaixo do caminhão, né? Ele conseguiu ainda se atirar, né, para o lado esquerdo ali, claro, teve uma fratura exposta na perna, horrível, mas ele conseguiu ser muito ágil naquele momento ali, conseguiu se arrastar para o lado esquerdo. Ele teve habilidade, porque eu acho que naquela situação, o que o motoqueiro tentou ainda era, quem sabe, até passar por baixo, né? Passar por baixo em meio àquela situação que ele saberia que a batida, ela era inevitável, Gabi. Quem sabe até a tentativa foi de passar por baixo. Agora, o fato dele ter, né, caído, ainda que amenizou o efeito de ter, por exemplo, se ele não tivesse caído, ter batido de frente no caminhão, imagina? Aí o caminhão para para prestar, né, o atendimento. Então é isso, é mais uma imagem que a gente mostra, Gabi, com isso pedindo para que as pessoas, né, tenham atenção, gente, atenção no trânsito, cuidado, né? Não tenham tanta pressa, não tenham tanta pressa, afinal de contas são vidas que estão aí. Muito bem, seguimos, e agora mostrando rachas, rachas que estão tirando o sondo de moradores da Zona Sul, né, motoqueiros que estão, olha, tocando o terror, Guilherme Roquete. Olha aí. Ó, cunho colado, André. É, acelerando, acelerando. E eu vou te perguntar uma coisa, tu imagina só, André, o seguinte, ó, lá, dez e meia, onze horas da noite, o André já tá, né, já tomou o seu chazinho, vai se recolher, vai pra cama, já botou pantufa, já botou roupão, vai se deitar. Aí tu deita, deu aqueles dez minutinhos de sono, né, é, exatamente, só o silêncio, deu aqueles dez minutos de sono e aí passa o barulho desse aí, sobe o som do barulho aí pra gente ouvir. Tu já imaginou eu dormir com um barulho desse aí, André? Ah, não dorme. Não dorme. Ah, não dorme. Oi? Pois então, todos os dias, ou quase todos os dias, os moradores lá da Avenida Juca Batista, eles têm esse tipo de problema aí. E olha, é tantas e tantas vezes que eles já se cansaram até de pedir ajuda e passaram agora a gravar e fazer os vídeos, porque, claro, daí já perdi o sono, né, já tive que me levantar, agora eu vou lá pra frente e vou fazer vídeo desses caras que estão aí. Segundo os moradores, cerca de cinquenta motos chegam a se reunir lá na região da Juca Batista, no extremo sul de Porto Alegre, exatamente. Cerca de cinquenta motos, segundo os moradores, têm se reunido por lá. E eles, como eu disse, eles acordam boa parte da vizinhança com esse barulho. E deitados ali, vocês viram? É porque é ensurdecedor. Sabe como é o nome dessa posição, né, André? Tu sabe, né, André? Hã? É o Homem-Aranha, né? É, mas olha ali. É, é o Homem-Aranha. Vocês viram? Isso. Isso, é o Homem-Aranha. Exato. Não, é o Superman. É o Superman. Mas não é só o barulho, né? É, e aí, e se eu, Dona Gabriela, tá dirigindo ali, voltando do SBT de uma pauta extraordinária, de madrugada, o que eu tenho que ver com isso? Rua é pra andar, não é pra fazer racha, não, né? Pois então. Ali eles estão montando uma hora da ida. E aí é que tá a grande questão, Gabi. Ali, ó, quer ver, ó. Não, e aí é que tá a grande questão. Não, segue aqui, segue. Vai, André. Não, 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 tô só tentando identificar o momento que eles estão deitados na moto, é na outra imagem, mas pode... Aí, ó. Aí, ó. Ó, passam tão rápido que a gente não consegue nem identificar. Em resumo, é isso. Em resumo, é isso de tão rápido. Diga lá, Gui. Não, eu queria dizer também que, assim, ó, eles estão no meio de uma via que ela é sinalizada, ela é monitorada por câmeras, porque praticamente hoje aqui em Porto Alegre não tem rua nem avenida que não tenha uma câmera da EPTC. e agora, inclusive, tem uma lei que autoriza a multa desde que esteja sinalizado da fiscalização eletrônica, mas lá a Juca Batista, ela tem câmera, ela tem sinaleira, ela é sinalizada e ela tem muito movimento, como a Gabi disse. Então, se ela tá passando, ou se eu tô passando lá pela Juca Batista, até porque eu tenho ido com frequência lá pra região da Zona Sul, porque tem um outro projeto que a gente faz parte, eu preciso ir até lá no final da semana, e ainda assim, tu imagina só, passa um motoqueiro desses aí pelo teu lado esquerdo, pelo teu lado direito, ou leva teu espelho, e se tu te assusta e faz uma manobra brusca, pois tem aí mais um risco de acidente. Bom, o que que a EPTC tá fazendo com essa história toda aí, André? Já tem esse registro, eles já sabem que existe esse caso aí lá na Zona Sul, e junto com a Brigada Militar, lá o comando da região, eles estão pensando então em novas ações pra poder coibir esse tipo de comportamento desses espertinhos aí das motos. É, até lá, então, o pessoal aí tem que ter paciência, porque... Ah, mas a EPTC deve fazer agora a operação já nesse final de semana, pra que o pessoal possa, né, conseguir ao menos dormir. Muito bem, seguimos, meio-dia, 47 minutos, gente, atenção, põe música de suspense. O que é isso? Hã? Mistério? Disco voador? É, uma cidade no norte do estado. Uma luz clara foi vista no céu. O morador... Já chegou o disco voador! É, o morador estenta ou desvendar o que seria o objeto. Um objeto... Cadê a Gabi? Ô, Gabi! Cadê a Gabi? É, Gabi, não dá susto na gente, Gabi. Quase fui levada, André. Não dá susto na gente, Gabi. Eles tentaram, André. Tentaram me levar. Ah, não. Eram verdes, eu juro por Deus. Sério? Sério, tava aqui na redação. Quase me levaram. Disseram, não, 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 por favor, preciso conversar mais um pouquinho com o André, mas quase. Show daqui, manda embora. Ô, André, é lá de Ibirubá, André. Que isso? A história vem lá de Ibirubá. Olha lá, o que é isso aí, André? O que pode ser? De acordo com moradores de Ibirubá, essa gravação tem uma luz piscante, estamos vendo. Depois diz que não é ógnio, né? Ó, 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 ó o que diz o morador. Ó, o somar parado. E some e volta, some e volta, ó, piscando, ó. Mamãe! Eu não duvido, André, juro por Deus que eu não duvido, né? Os moradores ainda não sabem o que tá acontecendo lá. Estão aí com esse mistério no ar. Muitos acreditam de verdade que seja um OVNI, um objeto voador não identificado. Gravaram. Há relatos na cidade sobre isso. Pisca, para, pisca, para. E aí, André? Olha, Gabi, eu vou te contar a verdade. Conta. Tempos atrás, no início da pandemia, eu me deparei com um objeto parecido com esse. Ah, meu Deus. Aonde, aonde? Aí, aí eu fiquei, eu fiquei observando, aí eu descobri que era um drone. Era de noite, era um drone. Agora, o pessoal já tá mais acostumado com o drone, né? Talvez fosse mais fácil terem identificado. E ele fica verde, aquela luz, ela muda ou é o efeito, será, da câmera? Porque me parece que ele ficou verde depois. Verde, azul, é isso? É. Ali ele tá branco, né? Tem um mistério, o Léo tá lembrando a gente aqui, que teve realinhamento dos planetas essa semana, né, André? Foi. Então, né, eu, olha, eu, assim, juro que eu não duvido de nada. Mas, realmente, esse caso tá intrigando, chamando a atenção do pessoal dos moradores de Ibirubá. Ficaram intrigados, gravaram, compartilharam esse vídeo entre as comunidades, as famílias. Já tem aposta pra saber o que é, se é uma nave espacial, se é um drone, se são os CTs mesmo chegando na Terra, enfim, nós estamos brincando aqui. Mas, realmente, esse assunto tá tirando o sono dos moradores de Ibirubá, que estão aí desconfiados, o que que tá iluminando o céu? Mistério. E parece verde mesmo, né? Pois é, me parece que em algum momento ele se transforma em luz verde. Da onde que veio? Conta pra gente, Gabi. Muita gente interessada no que que está acontecendo aí nesse disco, nesse OVNI, nesse objeto voador não identificado. Apenas que... Eu não sei. Hein, Gabi? A gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente também usa o telefone pra gravar às vezes, dependendo do tipo de enquadramento ali, da luz que entra, até fica um pouco esverdeado também. Pode ter sido algum efeito do telefone, entendeu, André? Mas é um pouco estranho mesmo, né? Ela lá, ela vai, aí ela apaga, aí ela volta, aí apaga de novo, pisca. E sabe que quem pesquisar sobre Ibirubá, tem muitos mistérios lá em Ibirubá, sabia, Gabi? Ah, é? É. Tipo? Há muitos mistérios, ainda tentam descobrir, até de muitos anos atrás, de alguns corredores subterrâneos que poderiam ter sido usados em um período de guerra. Há todo um mistério, quando a gente vai fazer pesquisas a respeito do município de Ibirubá, que fica mais pro norte do estado, ali na região, passando o carazinho, próximo à Soledade, aquela região ali. Então, tá feito o registro, né? De imagens e o registro aqui. E a gente vai aguardar pra ver se vão descobrir o que é esse objeto voador que não foi identificado em Ibirubá, no norte aqui do estado. Agora, me parece que essa cor esverdeada é do próprio objeto, né? Não é nenhum efeito, assim, daquele que, às vezes, por ser à noite, vai mudando de cor, né? Mas, enfim, tá aí feito o registro deste mistério em Ibirubá, no norte do estado. E eu quero fazer um outro registro aqui de um telespectador, o Rafa Bonissoni, que manda pra gente. Ó, diz pro André que não é só em Porto Alegre que tem rachas de moto, viu? Canoas também tem. Então, tá aí o Rafa Bonissoni, Rafa feito um registro aqui também, portanto, de moradores de Canoas sendo incomodados com rachas de motos. Como? Vedia 52? Agora, vamos falar de golpe. Você conhece aquela expressão, né? Amigo da onça, ô, amigo da onça. Pois é, um idoso de 70 anos ganhou um prêmio, gente, milionário na loteria. Não acredita? Milionário. Mas aí, de uma hora pra outra, ele ficou pobre porque apareceu um amigo, aqueles amigos assim, da onça. Amigo que aplicou o golpe e deixou esse idoso na miséria. A colega Gabi Lerina conversou com a vítima e traz detalhes de como tudo aconteceu. Em quatro anos, seu fredolino foi da sorte ao azar. Os números da aposta premiada seguem na ponta da língua. Foi sete, onze, vinte e quatro, quarenta e dois, trinta e seis e cinquenta e oito. Mas a bolada de 10 milhões, 250 mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos não existe mais. Ele alega que foi vítima de um golpe aplicado por um amigo. Eu tira sabidão, é sabido, é inteligente, né? Aí eu entreguei pra ele, na boa confiança. Ele me encaixotou quase. Ainda em 2018, o amigo convenceu seu fredolino a comprar essa funerária em Viamão. O idoso pagou 300 mil reais pelo negócio, acreditando no lucro. No ano passado, o golpista, que se tornou o administrador do estabelecimento, fechou dois contratos com a prefeitura da cidade de mais de um milhão de reais. Além disso, incentivava a vítima a comprar automóveis e usava o cartão do banco do idoso depois que teve acesso à senha. Prestando toda a confiança nele e ele me dando facada pelas costas. E levou tudo. Foi tudo água abaixo. Em julho do ano passado, o idoso desconfiou do falso amigo e resolveu procurar polícia, que abriu uma investigação e identificou o golpe. O suspeito agia com a participação de, pelo menos, outros três comparsas. Seriam a ex-esposa do suspeito principal e a atual namorada. E também está sendo investigado o contador da empresa. Tem mais, na verdade, de uma empresa. São três empresas. O golpista chegou a ser preso por porte ilegal de armas. Mas pagou fiança e foi liberado. A investigação segue. Agora, com a ajuda do advogado, seu Fredolino espera reaver parte do que um dia já foi sua fortuna. Uma situação difícil, né? Difícil e até humilhante aqui para o nosso cliente, né? Que está passando dificuldades financeiras hoje em detrimento de pessoas que avançaram no seu patrimônio. Eu me sinto culpado de mim mesmo. Coitado, coitado. Mas que amigo da onça, Gabi. É isso mesmo, André. Aquela história, assim, que parece ter roteiro de filme. Seu Fredolino, sabe como é que ele comprou, André, para jogar na Mega Sena, comprou o cartão? Com o dinheiro que ele recolheu vendendo latinhas, André. Uma pessoa muito simples. Qual foi o valor, Gabi? Que ele ganhou? É. Mais de 10 milhões. 10 milhões, 250 mil, 126 reais e 57 centavos. Mais de 10 milhões. Ele e outros três ganhadores do Brasil. Olha só o tamanho da sorte. Ele me contou que quando ele pegou os números que ele jogou, que ele sabe de cabeça, porque são chamados números da sorte dele, ele não acreditava, era óbvio, né? Ele viu em casa, primeiro com o filho, que começou a conferir com ele ali o número e disse, não, só um pouquinho, vou lá na lotérica. Chegou na lotérica, pediu para que a moça da lotérica conferisse para ele novamente e quando ela olhou e disse, meu Deus, o senhor é um novo milionário. Te vi a mão. E realmente, então, ele havia levado essa bolada. Na sequência, esse velho amigo da onça, que era um amigo de infância dele, se aproximou. Um homem de 38 anos. E aí começou a ludibriar ele, a levá-lo assim, digamos, vamos fazer investimentos. E tirou tudo do seu Fredolino, André. Muito bem, seguimos, media 56 minutos. Olha só que legal essa história que vem lá da região central do estado, em Santa Maria, mesmo com a pandemia, a cidade está com um saldo positivo de mais de 3 mil novos postos de trabalho, é, em Santa Maria. O colega Lorenzo Franck vai contar para a gente. Emoção que escorre aos olhos, alegria que preenche o rosto. É de quem saiu da fila do desemprego. Em Santa Maria, à espera do Carlos, teve um final feliz. Um orgulho, uma tranquilidade, tudo é bom para mim, isso é o que eu peço. Descansando, sabendo que amanhã tem uma coisa para comer em casa. Dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo Caged, apontam para uma retomada da economia aqui no município. Se comparado aos primeiros bimestres de 2021 e 2022, a geração de empregos também cresceu. Só nesse ano, 641 novos postos de trabalho foram criados, todos com carteira assinada. Um crescimento de 17%. Mais de 3 mil novos empregos de fevereiro do ano passado até fevereiro desse ano, corrobora com alguns indicadores que nós também tivemos notícia há pouco tempo, que é o índice de cidades empreendedoras e o índice de concorrência dos municípios, que coloca Santa Maria num bom patamar. E nesse caminho de retomadas, o setor de serviços, construção civil e indústria estão a todo vapor. Com as demandas represadas devido à pandemia, agora o momento é de trabalho. Nós temos 85 funcionários, então nós temos uma rotatividade de funcionários devido a etapas da obra, então a gente contrata segundo etapas da obra e conforme a demanda de venda. E a expectativa para os próximos meses é a melhor possível, mais obras, mais empregos. A previsão para setembro, mais ou menos, seria 150 funcionários dentro do canteiro da obra. E para quem ainda aguarda por uma oportunidade, a dica é... Até para poder ter um maior potencial de empregabilidade, de buscar essa qualificação. Lute, trabalhe e não desista. Não desista, que um dia a porta vai abrir para essa pessoa. Deus vai abençoar. Vai abençoar, se Deus nasceu o que quiser. Que legal, que mensagem bonita. Falar em mensagem, eu tenho uma mensagem e por isso eu quero falar com você, anunciante que tem uma empresa e quer ver a sua empresa crescer ainda mais. Nem todo mundo sabe, mas existe um jeito muito simples e totalmente online de anunciar aqui no SBT, é o SBT Ads. É uma plataforma onde você pode programar e contratar os melhores espaços de publicidade em todas as plataformas aqui do SBT. Você que está nos assistindo agora, poderia estar assistindo a sua marca, a marca da sua empresa, passando por aqui. Então, não fique de fora. Eu quero ver o seu anúncio, combinado? Acesse agora SBT Ads, está aqui na tela, SBT ADS, SBT Ads.com.br e anuncie com a gente. Combinado? Nos vemos por aqui. Muito bem, agora o nosso assunto é eleições. O pré-candidato ao governo do Estado, Beto Albuquerque, do PSB, ele participaria da sabatina ao vivo do SBT Rio Grande nesta sexta-feira. Mas o candidato teve contato com uma pessoa que positivou para a Covid-19 e está, portanto, em isolamento. A participação será remarcada. O próximo pré-candidato a falar será Gabriel Souza, do MDB. Isto acontece na segunda-feira, a partir das 11h30 da manhã. E agora o nosso assunto é esporte. E finalmente veio a primeira vitória do Grêmio na Série B do Brasileirão. Foi com o show de Diego Souza, que passou Renato Portaluppi no número de gols marcados com a camisa gremista. Entra em campo o Matheus Sink e ele, Glauco Paz, em home office. E aí, gente? Boa tarde. Boa tarde, Glauco. Boa tarde. Tudo bem? Tudo tranquilo. E aí? Vida boa neste sextouro. Mas enfim. Glauco Paz, Grêmio 3, Guarani 1. Ou eu diria Diego Souza 3, Guarani 1. Enquanto a gente vê os gols do jogo. Que atuação do homem, hein? É, ele faz a diferença. A gente sabe que o Diego Souza é especialista em fazer gol, né? E o que estava faltando para o Grêmio? Hã? Até conforme a avaliação da direção. O Grêmio criava, mas não fazia gol. A solução chama-se Diego Souza. Está aí ele. Pois é. 76 gols para o Diego Souza com a camisa gremista. 74 para o Renato Portaluppi. É muito gol. Teve esse susto aí o gol do Matheus Pereira, aos 25 minutos, para o Guarani. O empate de 1 a 1. Mas depois o Diego Souza fez de novo aos 39 e matou o jogo no segundo tempo. O Diego, é claro que é muito bom ver o Grêmio vencendo com o Diego Souza dando show. Mas houve outras notícias boas para o torcedor gremista, né Glauco? Tipo esse cruzamento do Nicolas. Que foi muito importante. Também cobrou escanteio para o gol do Diego Souza no terceiro gol aí, o segundo tempo. Houve outras notícias boas. A atuação do Biel. O Grêmio ontem finalmente se encontrou com a vitória e com boas atuações, né Glauco? É, eu destaco também o Bitello. Jogador que está fazendo a diferença. Ah, mas tem um jogo que ele joga mal e não sei. Bom, ele é jovem. Essa instabilidade vai acontecer. Porque dentro da pobreza que tem o Grêmio, Diego Souza, Nicolas, Bitello e Breno. Breno fez grandes defesas, viu? Podem fazer a diferença. Pois é. Você falou aí do Bitello, ele que é um dos três volantes desse esquema do Grêmio, né? E o Roger foi perguntado. Poxa, mesmo em casa, contra o Guarani, três volantes, um esquema talvez um pouco mais defensivo. Ele explicou que a presença do Diego Souza em campo tem a ver com os três volantes. Olha aí. O modelo com os três volantes, ele também está apoiado na figura do Diego. Para que eu consiga permitir que ele fique descansado para a fase ofensiva, alguém vai ter que se sacrificar por ele. Permite que um jogador que faz, que tem a média de gols que ele tem no Grêmio, que hoje, se eu não me engano, o Grêmio Passu é mais de meio gol por jogo, que é altíssimo. Então, o três volantes, ele está apoiado nisso. Eu preciso gerar um equilíbrio. Se eu desobrigo o meu centroavante do processo defensivo, eu preciso que alguém compense por ele. É verdade. Alguém tem que compensar, já que o Diego Souza não vai ajudar a marcar. Ele vai fazer muita coisa, mas a gente vai marcar, não vai. É assim, ó. Vai, vai. Quem não tem talento tem que suar. Alguma coisa parecida com a gente, assim, não sei. Bom, enfim. Você falou, ó Glauco, você falou das defesas do Breno. A gente separou essas imagens. Só mostra rapidinho antes de a gente trocar de assunto. Rapaz, o Breno foi muito bem. Ontem fez milagre. Esse milagre aí foi dolorido, rapaz. Esse aí doeu, que foi uma beleza. Ai, dor, dor. E esse segundo milagre foi parecido com um contra o Aimoré no ano passado, no Campeonato Gaúcho. Esse aí que a gente tá vendo. Esse é do ano passado. Muito parecidos os lances. Ou seja, o Breno tá sendo o milagreiro do Grêmio. Pois é, ô gente. E lembra que disseram o seguinte, ah, o Grêmio tá com dificuldade de fazer gol, mas também não é ameaçado? Como assim não é ameaçado? O Guarani ameaçou. Então, ó, olho aberto, tá? Tem sido ameaçado, sim. Pois é. Nem o céu, nem a terra. Nem oito, nem oitenta. É verdade. No lado colorado, a gente troca agora de time, a gente fala de Internacional, põe na tela as apresentações do Inter. Haja apresentação no Internacional. Todo dia tem cara nova no Beira Rio. Hoje chegou o William Thomas, o novo executivo de futebol. Este cidadão aí, ele já chegou trabalhando, chegou contratando o Mano Menezes. Não teve pouco trabalho nessa chegada, não. Bom, também ontem foi apresentado o Alan Patrick, meio campista, que é o novo camisa 10 do Inter no lugar do D'Alessandro. Assume, portanto, a camisa 10. E ontem também chegou o atacante Pedro Henrique, camisa de número 28, jogador para o ataque. O Colorado aí com muitas caras novas. Amanhã tem Internacional contra o Fluminense, jogo no estádio do Maracanã, o mítico Maracanã. E o Inter vai com que time? Afinal, Glauco Pazza, a gente arriscou pra você. Nesse nosso time, a gente não tem o Tyson. E essa é a informação, tá? O Tyson tá fora do jogo, ele perde a partida ainda com dores na coxa. O Edenilson é a notícia boa, ele está de volta. Fluminense e o Inter, Glauco, dá pra ganhar ou o empate sim tá bom? Dá pra ganhar. Me desculpe, Abel, dá pra ganhar. Agora, que pena essa questão do Tyson, cara. Isso que o Inter tá jogando com folga entre as partidas, mas que pena. É verdade, ele que não é um jogador tão novo, né? E tem o quê? 32, se não me engano. 32, 33, né? Mas não tem conseguido ter uma sequência, né? Mesmo com essas partidas mais espaçadas. Mas vai ser muito bom ver Mano Menezes, esse aí da tela, da imagem pra você, contra Abel Braga. Que confronto bacana, né, Glauco? Ah, vai ser muito legal. E olha, que bom, que bom que o Medina ainda não tá no Inter. Porque se não, seria aquela história. Ah, o Abel tá mal no Fluminense? Ganha o Inter do Fluminense e o Abel vem pro Inter. Ainda bem que não aconteceu. É, mas isso é um negócio que vai acontecer até o final da carreira do Abel, né? Ah, sim. Sem dúvida. Isso vai acontecer até o final da carreira. Pra finalizar, uma imagem muito bacana, tá, Glauco? Você lembra do Rodrigo Crivellaro, aquele árbitro que levou um chute na nuca num jogo da divisão de acesso do Campeonato Gaúcho em outubro do ano passado? Ele voltou a apitar nesta semana. Foi num jogo entre Avenida e Pelotas. Mais ou menos seis meses após aquela situação horrível que ele teve lá na divisão de acesso, ele voltou a apitar. A gente tá lembrando pra você a imagem justamente da agressão, né? Do William Ribeiro, jogador que foi suspenso do futebol por dois anos. Aguarda julgamento por tentativa de homicídio em liberdade. E, bom, enfim, a notícia boa. Ele está de volta, o Rodrigo Crivellaro, apitando no futebol gaúcho. Toda sorte do mundo pro Rodrigo Crivellaro. Deixa eu tomar meu chimarrão aqui. Cadê o amor, né? Deixa, deixa. Tem um guarinho aqui, ó. Toma teu chimarrão aí de boa. Tá liberado, tá liberado. Bom, precisamos encerrar. Um bom mate pra ti, Glauco Pazza, Matheus Senk. Um bom almoço pra mim, às duas horas. E já um beijo muito grande pra Gabi Lerina, que domingo estará de aniversário. Só... Hein? Hein, Gabi? Opa! Também está de aniversário hoje. Quem é que está de aniversário hoje? Não? Ai, eu confundi aqui. Eu e o Arthur, viu, André? O Arthur Crivellaro. O Arthur foi ontem e o Arthur também. Muitos bolos. Nós nos vemos na segunda-feira, a partir das 11h30 da manhã. Uma boa tarde, bom final de semana a todos. Ah, temos ainda um minuto. E olha que imagem legal. Olha que imagem legal que a gente vai te mostrar agora. Presta atenção. Leia o TP aí. Olha ele. Olha ele. Ai, que amor. Isso foi no Campeonato Pernambucano. Esse aí é o Boris, um cachorro da polícia que invadiu o jogo lá no Campeonato Pernambucano. Ai, pegou a bola. E roubou a bola. Vai preso. Joga bem. Hein? Tá mais veloz que eu, hein? Que legal, gente. Então tá, uma boa tarde a todos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho